Eu não sei você, mas eu aqui, se estiver aqui numa festa, eu não tinha uma clutch, uma carteira, uma bolsinha assim, mais chique. A gente dá aquele close e faz aquela foto, bem de blogueira, bem linda. Então eu decidi, utilizando pouquinhos materiais e uma ferragem que dê ali uma sofisticação na nossa peça, ensinar vocês a como fazer essa clutch em material sintético. Gente, aquela bolsinha pra gente ir em festa, ela tem uma alcinha também, ó, que vai facilitar aqui, que inclusive, como vocês viram, ó, pode colocar aqui uma alcinha e facilita, caso você esteja dançando, algo assim, tá? Pra gente poder tá carregando ali, facilitando a nossa vida. É uma peça pra guardar pouquinha coisas, mas cabe celular, vai caber um batom, enfim, várias coisas. E é uma peça também muito fácil de ser produzida. Vocês sabem que eu sempre tô falando aqui em como a gente conseguir faturar mais com o nosso ateliê, produzindo peças que nos dão produtividade. Ou seja, quanto mais peças você consegue produzir, mais você consegue faturar aí com o seu ateliê. Então a aula de hoje é super fácil pra poder fazer essa aula. Eu tô utilizando as ferragens que vocês encontram lá na JJ Fivelas, e eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui abaixo desse vídeo. E aí, estão curiosas, querem aprender? Então vem comigo! Pra fazer o nosso passo a passo, a gente vai precisar de um material sintético, o que você preferir. Eu escolhi aqui dourado, porque eu sou em xalá, né? Adoro dourado. Eu acho que combina com vários tipos de ocasiões, né? No meu caso aqui, eu quis fazer uma bolsinha, pra quando a gente vai numa festa, num evento mais social, porque eu não tenho. E aí o dourado, pra mim, combina, porque eu só uso acessório dourado, e eu acho que é uma cor que vai transitar com qualquer cor de roupa que a gente tiver. Uma boa ideia também é o beijinho, né? Assim, esse... Ah, esse beijo mesmo, gente, tá? Se você quiser ser mais discreta, ou então o prata. Eu cortei aqui, na medida de 23,5 por 43,5. Eu vou fazer aquela... Tipo aquela carteirinha envelope mesmo. Vou tá utilizando também a fita dupla face, o forrinho, cortei maior. E aí, aqui, é pra fazer uma alça, tá na medida de 5 centímetros por 41. De ferragens, vou utilizar um botão imantado, uma meia argola D e um mosquetinho. E aqui, pra poder fazer o meu tirante, eu cortei um retalhinho de 4 centímetros por 1. É só esse material que a gente vai utilizar. Então, gente, eu vou começar aqui, ó, dobrando ao meio, pra poder marcar o centro mesmo. Vou fazer aqui, ó, um piquezinho. Marquei o meu centro. Agora, eu vou pegar qualquer reguinha, assim, que a gente possa arredondar, tá? Que eu quero a minha bolsinha assim. E vou marcar aqui, ó. Marco. Só tô marcando um lado. Agora, eu dobro aqui, novamente, ao meio. Vou colocar aqui, ó, dois clipes pra segurar. E eu vou recortar bem na risca que eu fiz. Ó, vai ficar assim, arredondadinha, tá? Tá? Ok. Aí, você pode fazer no formato que você quiser. Pode fazer triangular, como você preferir, tá? Aí, agora aqui, eu vou colocar o meu forro. Vou virar aqui pelo lado avesso. E eu vou colocar uns pedacinhos de fita, só pra poder posicionar, não sair de lugar. Eu coloco pra dentro, tá? Quem trabalhar com cola, preferir, pode utilizar cola. Fica aí, ao critério de cada um, tá? Nesse momento. Ó, vou colocar assim, é só um pedacinho mesmo, pra poder posicionar aqui a minha peça. Feito isso, eu vou agora, ó, posicionar ela aqui no meu forro. E vou reservar aqui essa parte. Agora, eu vou pegar aqui o meu tirante. Eu vou dobrar, ele é o meio. Eu dou uma vincadinha com a minha mão mesmo, tá? Esse forro que eu tô utilizando é o bagum. Então, ele é bem fininho, bem fácil de trabalhar, bem tranquilo, ok? Vou pegar aqui a minha fita. E aí, eu vinquei no meio. Vou dobrar novamente aqui, ó, trazendo para o meio. Tá marcando aqui toda a minha peça. Faço a mesma coisa com o outro lado. Tem o vincador aqui, ó, vou tá utilizando ele. E vou fazer a mesma coisa trazendo aqui do outro lado. Quem quiser fazer alcinha um pouquinho mais fina, pode fazer também, corta com quatro, tá? Feito isso, numa dessas partes aqui, eu vou pegar e vou colocar a minha fita. Retiro a película e agora aqui, gente, eu vou só dobrar unindo aqui. Prontinho, feito isso, agora eu vou passar uma costura de pês-ponto dos dois lados. Ó, feito isso, já vou introduzir aqui o meu mosquetinho na minha alça. Deixo aqui direito com direito. Vou passar uma costura aqui fechando. Corto aqui o excesso, abro a minha tirinha, trago aqui o mosquetinho bem pra cá, bem na união aqui da minha costura. E aí, eu vou fazer uma costurinha de retrocesso pra poder prender aqui o meu mosquetinho. Então, a minha alcinha tá pronta, eu vou reservar. E agora aqui, eu vou passar uma costura em toda a minha volta. Feito isso, gente, eu vou refilar aqui todo o excesso do forro. Pessoal, então, tá prontinho aqui, já refilei todo o excesso do meu forro. E agora aqui, ó, eu vou montar a minha carteirinha, ó. Então, assim, pra mim, eu quero ela dessa forma. Ó, desse jeito, achei que já ficou legal. Vou pegar aqui, ó, os clips, vou colocar um de cada lado. Pra poder segurar ela aqui, posicionada. Aqui, ó, preciso baixar um pouquinho. Então, sempre importante conferir a medida. E agora, aquele meu tirante, eu vou tá dobrando ele assim, ó. E vou colocar aqui no cantinho. E aí, eu já costuro junto. Aí, eu vou embutir, né, antes que eu me esqueça aqui, ó. A minha argola D. Vou colocar ela aqui. E vou embutir aqui, ó, na minha costura. Tá? Então, coloco o máximo possível pra dentro. Eu vou até refilar mais um pouquinho, ó. Pode cortar com três e meio. E vou posicionar aqui. E agora, eu costuro só essa parte. Aí, gente, pra não acontecer de eu começar a costurar aqui. E, de repente, a peça fica torta. Eu vou começar a costurar daqui mesmo, tá? Então, ó, vou posicionar aqui. A minha agulha. Faço aqui uns pontinhos. Vou já embutir o meu tirante. Aí, pessoal, eu vou costurando bem nessa costura, em cima dessa costura anterior que eu fiz. Ó, prontinho. Agora, corto aqui o excesso de linha que ficou bem pequenininho, bem pouquinho. Já vou queimar. Porque eu tô utilizando aqui a linha de nylon 60. Ó, já ficou aqui o meu tirante. E agora aqui, gente, é só dobrar e fazer a marcação pra colocar o meu botãozinho. Então, tá aqui. E eu vou fazer uma marcação aqui, pegando aqui e na minha peça de baixo, ó. Já marcou aqui. Vou abrir aqui as minhas partes. Vou já colocar aqui. Pego aqui, ó. O meu descozedor. Dou uma cortadinha aqui. Dou um monte de medo de forçar e cortar demais. Então, vai devagarzinho. Ó, introduzo. Abro aqui, já encaixa a outra parte. Depois eu vou só apertar no balancinho. E a mesma coisa aqui na parte da frente. Aí, nesse caso aqui, fica legal você utilizar uma ferragem assim, de duas cabeças, tá? Essa ferragem aqui, todas essas ferragens que eu utilizei pra fazer a nossa peça, vocês encontram lá no site da JJ. Vou colocar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o meu cupom de desconto. E agora aqui, ó, é só apertar. Deixa eu começar por esse aqui. E, gente, tá prontinha a nossa clutch, né? Vou chamar de clutch, que fica mais chique. Só colocar a alcinha, por quê? Porque, de repente, num determinado momento, tá dançando alguma coisa, tem alcinha aqui pra facilitar. Ou então, super tranquilo, usa assim e pode, inclusive, deixar a alcinha aqui dentro, ó. É bem básica mesmo, pra caber um celular, um batom, um documento. E olha que chiqueza que ficou. E é isso, pessoal. Viram que peça super rápida e fácil de fazer. E muito produtiva pra você fazer e vender muito. Gente, ó, dá pra fazer em todas as cores. E essa daqui pode ser uma peça de entrada pro seu ateliê. Porque, é claro, vai ter um valor mais acessível. A partir dela, o cliente compra e pode utilizar e ir comprando outras peças que você tem. Essa, além de ser uma clutch pra festa, serve também, gente, como um organizador dentro da bolsa. Pra guardar, de repente, no carro, documento do carro. Pra organizar dentro da bolsa documentos e papéis, alguma coisa. Porque ela é uma pastinha. Então, fica aí a dica pra vocês que essa mesma peça, você pode reproduzir ela em diversos tamanhos. Pra colocar um notebook, pra ser um porta-óculos. Enfim, aquilo que a sua imaginação e criatividade permitir. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir. Porque é assim que o YouTube entende que você gosta desse conteúdo. E ele pode entregar pra mais pessoas que ele entende que esse é um conteúdo relevante. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até a próxima aula. Tchau.